o salve salve galerinha saindo mais um vídeo para o canal aí e a gente vai estar conferindo aí as novidades que chegou essa semana aí beleza então bora lá né bora vim aqui primeiro no autêntico tinha aqui para ver se chegou algum evento né porque geralmente vem algum evento aqui né então aqui não tem nada né de evento né não chegou nada aqui é bora vim aqui no o time ideal né galera você que vai chegando e já vai deixando aquele like são maroto aí para dar aquela fortalecida em que no time ideal vem esse evento aqui o national team vamos entrar aqui para mostrar para vocês vocês aí qual premiação que que ganha aí né vamos dar uma olhadinha aqui conferir aqui junto com vocês só você vai ganhar aqui 10.000 gp 30.000 gp e um contrato aleatório aí para você girar lá na na box lá da o internacional campo e beleza daqui a pouco eu mostro para vocês aí em qual box aí que você vai usar esse contato aleatório aí beleza vamos ver o próximo evento aqui chegou tem mais dois eventos aqui tem esse daqui vamos entrar aqui para ver os detalhes né aqui você tem que escolher uma seleção para jogar ao seu favor vamos colocar o brasil aqui né lembrando que tem como você mudar de seleção depois ó é só você clicar aqui em configurações de evento time escolhido e fazer alteração aí beleza então bora lá mostrar aqui os detalhes aqui para vocês aqui na premiação desse próximo evento aqui ó tá 10.000 gp 30.000 gp e 50 moedas e futebol isso aí galera vamos o próximo aqui que esse último aqui que chegou aqui também ó vamos ver que o detalhes aqui deles aqui ó e esse daqui da 10.000 gp 30.000 gp e também 50 moedas e futebol então aí você tem já sem moedinhas garantida né beleza galera os eventos são esses aí que chegaram agora a gente vai ver os jogadores aqui que chegaram aqui em chegou aqui eu vou mostrar aqui primeiro para vocês aqui ó internacional clube aquele giro grátis que vocês vem lá no internacional clube você vai girar aqui galera é aqui que você vai girar aqui para pegar um desses jogadores aqui em ó a gente tem aqui esse zagueiro ali né roule roule's né e lembrando que esses jogadores aqui eles não upa galera e já vem tudo para aqui então não tem como ser o país beleza tá aqui ó tá aqui ó esse zagueiro aqui não vale a pena isso aqui na minha opinião o goleiro aqui vamos ver como é que tá a fichinha dele também não vale a pena galera vamos ver mld aqui o Shakira né jogador de infiltração vamos ver a fichinha dele aqui aqui ó é o Shakira que já compensa galera já que ele aqui já já compensa e vamos o próximo aqui maquia lister o versátil joga de de mate e mlg né olha a fichinha dele parece que tá bacana hein vamos conferir o restante hein é galera a fichinha dele aqui tá bacaninha também o rachford né o rachford joga de atacante ponta esquerda e ml e a lá produtiva né bom galera vou falar para vocês é essa eu ver o rachford só tem velocidade e aceleração e força no chute torrente porque o restante aqui e não e nem né o e Willis eu去var de ol né Eu acho queю vai de alto que fala é o distribuidor joga de zagueiro e lateral vamos ver como é que tá a fichinha dele aqui o desarme dele aqui tá bacana, só ele devia ter um pouquinho mais de talento defensivo velocidade, contato físico, salto, tá razoável aqui galera, tá razoável, lembra o criador o próximo aqui é o Arrascaeta, todo mundo vai querer pegar o Arrascaeta, jogador de infiltração joga de MLE, segundo atacante e mate, lembrando galera mais uma vez pra vocês, esses jogadores aqui eles não evoluem, bom galera, Arrascaeta vale a pena aqui, fichinha dele tá bacana só resistência dele aqui que tá ruim né, 77 né, deveria ser acima de 80 na minha opinião né, ele é super substituto, fichinha do Arrascaeta tá bacana, pra você colocar ele no segundo tempo aí pra ele entrar destruindo hein, porque ele é super substituto hein, é o próximo aqui, é Inerci né, do Marrocos aqui né, atacante artilheiro, fichinha dele aqui, finalização, cabeceio, gineficação ofensiva 80, salto, contato físico, força no chute, resistência, ele tem uma boa resistência né, superior, superioridade em bola aérea aqui né, curva pra fora, chute de primeira, finalização, cobratica, precisão a distância, bacana, fichinha dele não tá ruim não, tá razoável né, a Vertis, jogador de infiltração, joga de ponta direita, segundo atacante, mate e MLG, fichinha dele aqui tá top também aqui, bom passe aqui, condição firme, híbrida tá bacaninha, finalização ok também, velocidade dele aqui, a resistência fichinha dele 81 também tá bacana, é super substituto aqui também, beleza, bora pro próximo aqui, gapo, é esse gapo aqui de atacante né, atacante e ponta esquerda, famoso gapo aqui que tá arrebentando na copa né, jogando muito, é, fichinha dele aqui tá bacana também, um bom dia, condição firme, passe rasteiro, passe alto, finalização, bacana, cobrança de bola parada, curva, velocidade e aceleração, força no chute, resistência, ok, então, gapo é um dos jogadores aí que vale muito a pena aí galera hein, e aqui, som, rei, min, som, som, rei, min né, som, rei, min, mais ou menos assim né, ó, som, MLE, PTE, segundo atacante, ponta direita e centro avante hein, joga em várias funções aí hein, bom, só devia ter 80 de passe ali, condição firme né, finalização ok, curva ok, velocidade, aceleração e força no chute, ok, resistência ok, voltar para marcar, passe em profissão, liderança, chute em primeiro, finalização cobrada, tica, bom, eu creio, o som para mim, ele só perde aqui galera ó, nessa parte aqui ó, é, controle de bola, condição firme, e o passe rasteiro e passe alto, e eu creio que deveria ser um pouquinho mais para a fichinha dele ficar mais apelona, então como eu falei para vocês galera, é aqui que você vai ganhar o giro grátis né, é, vamos para a próxima novidade aqui, aqui, aqui chegaram os épicos né, chegaram os épicos aqui né, sul de América né, é, surpreendeu a Argentina aí de não ter colocado mais um argentino né, colocou o Denilson ali no lugar né, os épicos sul de América, 150 jogadores, aqui vem o Denilson aqui, lembrando que o Denilson vai até o nível 47 né, então dá para upar a cartinha dele legal, e joga de MLE e ponta esquerda, então dá para evoluir essa cartinha dele aqui, no máximo aqui, depois a gente vai tá olhando aí no PES, no PES hub aí, para a gente, e fute pro hub né, para a gente ver com, qual o nível máximo que ele chega aqui né, ó o Batistuta aqui né, o homem de área aqui, o brabo, o Batistuta aqui vai até o nível 29, vai até o nível 29 aqui ele, e também tem aqui o Maradona, atacante e pivô, ó, joga de segundo atacante e mate, a fichinha dele aqui, lembrando galera, essa fichinha que eu tô mostrando aqui é sem evoluir né, daqui a pouco eu mostro ela para vocês aí, no máximo, evoluída aqui, beleza, vamos ver aqui se chegou mais alguma coisa, bom, aqui por enquanto é só isso mesmo galera, vamos ver aqui na lojinha aqui se tem alguma promoção de moeda, não tem nada, não tem, beleza, é, os pontos de futebol né, tá aqui, não atualizou nada aqui ainda galera, continua do mesmo jeito, deixa eu dar uma olhada aqui nos detalhes dos pontos de futebol para vencer, ó galera, você fica atento aí, tiver ponto de futebol para vencer, você aí, contrata qualquer jogador que tiver ali pelo menos para você não perder né, nem que seja um jogador que você vai dispensar para gerar GP né, eu tenho 8.500 que vai vencer em 23 dias né, tem que ver aqui, vou ter que, provavelmente vou ter que pegar um desses jogadores aqui, Kohler ou se não o Renan Load aqui né, e também tem o Kravity, tem esse carinha aqui também que dá para pegar né, Beleza, olhamos isso daí, vamos ver algum pacote, vamos ver se vem algum pacote aqui, não, tem o da Bélgica aqui, Portugal, Holanda, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Argentina, E é, não veio nenhum aqui galera, lembrando para vocês ó, vou comprar esse pack aqui, moeda eu já tenho hein, você assiste a live de hoje aí que, vou adquirir o pack da França aqui hein, beleza galera, acho que tudo que eu tinha que mostrar aqui, Ah não, falta alguma coisa ainda, vou mostrar para vocês, aqui ó galera ó, quem colocou o escudo do Brasil aí na atualização que teve do dia 30 para o dia 1º, ganhou aqui ó, 300 moedas e futebol, aí eu ganhei o prêmio aqui da primeira divisão né, vou estar mostrando aí para vocês também, bônus de login, bônus de diário, então vamos receber a premiação aqui nossa aqui né, para aumentar nossas moedinhas, 5.870 de moedas a gente foi, tem mais uma coisa que eu tenho que mostrar aqui para vocês aqui, antes de mostrar os épicos ali ó, aqui ó, atualizou aqui ó, já estamos ganhando aqui ó, preparador GP, ó, atualizou aqui as divisões, eu estava na primeira, caí para a terceira né, essa daqui a quinta fase aqui vai do dia 7 do 12 até dia 11 do 12, então aí mais de 30 dias aí né, essa próxima fase aqui né, a gente vai iniciar aí na terceira divisão aí né, caímos duas posições, beleza, então bora agora lá, vou levar vocês lá para o PES Rambi, e Futebol Rambi né, quer dizer né, eu sempre me confunde aí né, para a gente mostrar aí as fichinhas aí dos jogadores épicos, beleza, então vou mostrar aqui para vocês aqui o Denilson, Denilson Show aqui né, vamos colocar ele aqui já apertar ele aqui no nível máximo, ó, no nível máximo aqui como é que vai ficar a fichinha dele aqui ó, é, é, condição de bola 93, Dibri 99, condição firme 94, é, velocidade 89, aceleração 95, é, equilíbrio 89, resistência 80, é, ele vai aqui 4 para o tiroteio né, 4 para passe, 15 para Dibri velocidade, 12 para despreza e, esses outros 12 aqui, vai aqui para a parte, deixa eu ver aqui para vocês, na parte de, de resistência né, é, ele chega ali a 94 né, só que você, colocando ele no time, deixando 5% aqui, ele vai a 96 ali né, ganha mais 2 ali, dá uma melhorada na ficha dele, ó, para você ver aqui, os atributos da ficha dele já, aumenta aí, beleza, então esse daqui é o Denilson, bora lá galera, esse daqui é o Batistuta então, é, a gente vai apertar aqui para ver o nível máximo dele aqui, vou já, colocar a ficha, é, ele, pega 97 ali, colocando aqui no máximo aqui ó, ele vai pegar 100, vai pegar 100 de ataque né, e também ele vai jogar de segundo atacante, mas cair no over para 94 né, então ele vai ficar aqui 96 de talento ofensivo, 92 de finalização, cabeçado 83, chute colocado 84, velocidade de aceleração ali bacana, força no chute 94, contato físico ok, equilíbrio bacana, só a resistência dele aqui 75 né, lembrando galera, isso daqui eu estou fazendo sem colocar proeficiência né, se você colocar proeficiência, você vai perder aí alguns atributos dele, por exemplo aqui, eu tirar um do Dibre aqui para ver, vamos tirar um do Dibre aqui, ó lá, tirei um do Dibre, ele não pega 100, qualquer ponto que você mexer nele aqui, ele não vai pegar 100, entendeu, se você tirar um ponto dele para colocar em proeficiência, ele não vai pegar 100 de over, beleza, para ele pegar 100, você tem que, é, upar eles aí, sem colocar proeficiência, beleza, vamos para o próximo agora aqui, que é o Maradona, o épico né, vamos ver o nível máximo dele aqui ó, ó como é que tá a fichinha dele aí ó, eu vou colocar ele aqui no estilo aqui, 100 né, e esse Maradona aqui galera, ele vai pegar 96 de atacante, 100 de segundo atacante e 100 de mate, fichinha dele aí para vocês aí, é, talento ofensivo 87, controle de bola 96, Dibre em velocidade 99, condição firme 98, passo 81, finalização 85, controle, chute colocado 90, chute bacana dele, é, velocidade 88, aceleração 93, equilíbrio 95, força no chute 82, resistência, resistência 78, então ele vai pegar aqui, 8 no tiroteio, 4 no passe, 12 no Dibre, 9 na destreza, é, 8 aí na resistência né, e 1 aqui, acho que na defesa, como é que é aqui, esse 1 aqui, Arial Slim, é aqui no, o cabeceio né, cabeceio impulsão e contato físico, deixa eu ver, deixa eu ver se tirar daqui, ele pega a senha ali, vamos ver se tirar daqui, esse último aqui, que pega 1, ó galera, esse último ali, se você tirar, ele continua pegando 100, entendeu, aí você coloca na proeficiência, então, o Maradona aqui tirando 1, no estilo dele, ele pega 100, beleza, beleza, tirando esse daqui, o Arial Slim, o que tem 1 aqui, beleza, então, ele vai pegar 100, você vai colocar no, no, sugerido aí, no jogo aí, vai tirar um dele aí, que é esse Arial aqui, beleza, que tem as duas, frechinha pra cima, tirou, ele pega 100 de over, beleza, daí dá pra você colocar na proeficiência aí, esse é o Maradona aqui, beleza galera, então galera, esse daí é o vídeo aí, deixa bastante likezão aí, pra fortalecer, beleza, vamos estar recebendo também aqui a premiação aqui, que a gente ganhou da, da Liga e Fútbol né, vamos já receber aqui com vocês aqui, então tá aí galera, deixa bastante like, se inscreve no canal aí, pra dar aquela fortalecida, e a gente vai encerrando mais um vídeo por aqui, aqui, comenta aí, qual jogadores você tirou no giro grátis, beleza, e até o próximo, tchau, tchau.